Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida igual, tudo, e pra claro é tudo, tudo, então como é que é? é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora sim, tibum, clara, clara, clara